O Ponto Zep está implodindo e perdemos o controle. Solve-se! Se eu não impedir isso, toda a existência pode ser destruída. Você tem suas ordens. Agora saia daí. Vou fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vou falar com o Zep. Você fez um juramento. Você vai trair todo o nosso ponto. Não! Vou precisar disso. Vem pra mim! Peguei! Você trabalha pra gente? Você não vai atrás do Zep! Jolt, pegue! Você não vai atrás do Zep. O que é isso? Aqui vamos, nós. Vai lá, vai lá. Não acredito. Deu certo de verdade. Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas... Ah, não. Espera, espera aí! Vamos! Geno! Eu te dou, Geno! E as irmãs? Posso pegar todo mundo. Mas preciso da sua ajuda para consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. Ah, pessoal! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto